E aí, pessoal? Mais um episódio começando. Eu sou a Cris e hoje eu vim descomplicar um assunto muito legal. Os produtos da famosa renda fixa. Descomplica aê, V3! Antes de escolher investir em algum, sempre tenha em mente qual o seu objetivo com aquele investimento. É um carro? Viver de renda? Um curso no exterior? Dessa forma, fica mais fácil decidir. E leva em conta também o seu perfil de investidor para o risco. É conservador, moderado, agressivo? E o quanto você consegue investir e por quanto tempo? A renda fixa é dividida em três tipos. Agora vamos dar uma olhada na prateleira de opções. Renda fixa pós-fixada. Essa aqui é muito indicada para aqueles investimentos de curto prazo, como a reserva de emergência e outras oportunidades. Aqui temos tesouro selic. Você basicamente empresta o seu dinheiro para o governo. CDBDI. Quando você investe em certificados de depósito bancário, você está emprestando o seu dinheiro para um banco e será remunerado por isso. LCI e LCA. Sopa de letrinha, hein? Ah, que nada, tá fácil. LCI é a sigla para letra de crédito imobiliário e a LCA para letra de crédito do agronegócio. Os dois são títulos emitidos por bancos. Renda fixa pré-fixada. Essa aqui é muito indicada para aqueles investimentos com data definida, mas de curto prazo e para buscar um retorno superior à renda fixa pós. Então aqui temos tesouro pré-fixado. Aquele título renderá exatamente o que foi acordado no momento da compra. Debêntures pré-fixadas. As debêntures são títulos de renda fixa atrelados a empresas. Então você empresta o seu dinheiro para empresas. As debêntures pré-fixadas possuem uma taxa pré-fixada na hora da aplicação. Renda fixa indexada à inflação. Essa aqui é a mais adequada aos investimentos com data definida. E para proteger o seu poder de compra. Aqui temos tesouro IPCA+. Aqui entram também LCI, LCA e debêntures que pagam a inflação mais juros.